O que é isso? 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 Pode pôr o som. Obrigado. 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 Nós convidamos o nosso dirigente para dar início, então, ao nosso roteiro de celebração. Em primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos ouvindo, todos que estão conectados conosco. Neste momento agora, recordamos nesse terceiro domingo da Páscoa, aquele primeiro dia da semana em que Jesus apareceu a dois discípulos que deixavam Jerusalém a caminho de Emmaus. Eles se afastam, mas Jesus se aproxima deles, neste momento em que precisamos ficar longe da nossa comunidade eclesial. O Senhor se aproxima de nós, entra em nossa casa e se faz presente no meio de nós. O Senhor se aproxima deles, neste momento em que precisamos ficar longe. Oremos este salmo que elogia as pessoas amigas de Deus e peçamos a graça de um coração bondoso, justo e sincero. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, feliz e respeita o Senhor e ama com carinho a sua lei, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, sua descendência será forte na terra, abençoada na geração de quem é reto, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, E permanece para sempre o bem que fez, e permanece para sempre o bem que fez, é correto generoso e compassivo, como a luz brilha nas trevas para os justos, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, Feliz quem é caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, Porque jamais vacilará quem é justo, sua lembrança permanece eternamente, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, Reparte com os pobres os teus bens, reparte com os pobres os teus bens, Permanece para sempre o bem que fez, e cessarão a sua glória e seu poder, Bendito seja Deus agora e sempre, todos. Tu me ensinas o caminho da vida, junto a ti felicidade sem limites, Vamos agora fazer um momento de silêncio. Tchau, tchau. passamos agora então o nosso momento de oração ó Deus tu que repartes com largueza os teus bens faze que as palavras desse salmo se cumpram em nossa vida que sejamos felizes por viver segundo o teu coração, por Cristo nosso Senhor, amém amém pro é nossa vida lhes esclarece segundo o teu coração por Cristo nosso Senhor amém pro é nossa vida vamos cantar então o aleluia para proclamar o evangelho aleluia 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 25 a 31. Aí em casa, uma pessoa faz a leitura pausadamente. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus perguntou, o que andas conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou, o que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então ele lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que eu estudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado, para onde eles iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiam, fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. E estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido. dois dos discípulos se afastam de Jerusalém e voltam para Emmaus, sua cidade. Jesus se aproxima deles. Eles discutem. Jesus os ilumina com as escrituras e seus corações se aquecem. Mas seus olhos estão cegos pela desilusão causada pela morte e não reconhecem Jesus. Ao entrar na casa, o gesto de Jesus de partir o pão reativa a sua memória de fé. Reconhecem Jesus no gesto que tantas vezes ele fez quando andava com eles. Então, os seus olhos se abriram e puderam perceber a mudança nos seus corações durante o caminho. Então, voltaram para Jerusalém, para a comunidade que haviam deixado. Encontraram os irmãos e irmãs reunidos. Nenhuma reprovação ou julgamento. Neste ambiente de acolhida, puderam ouvir e partilhar a sua experiência. Os próprios deslizes e incertezas podem contribuir para a construção da comunidade. Nós abrimos, neste momento, para a reflexão no grupo. Cada um também na sua casa reflita sobre essa leitura que nós acabamos de ouvir, essa passagem do Evangelho, né? Que possamos, cada um de nós, como os discípulos de Emmaus, percorrer esse caminho, esse caminho do ressuscitado, que anda junto conosco, e que possamos, ao reconhecê-lo nos seus gestos de partilha, ao sentarmos na mesa, ao repartirmos aquilo que temos com aqueles que precisam, nós possamos reconhecer nele o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que também nós possamos dizer, como eles disseram naquela caminhada, fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. É interessante a gente ver nessa leitura alguns sinais que o Cristo nos passam. Primeiro caminho, uma igreja que caminha, uma igreja que não é estática e nem parada dentro da sacristia. Segundo, uma igreja que se relaciona, uma igreja que anda com as pessoas, caminha com as pessoas, vai vendo as pessoas ali que vão fazendo parte do caminho. Uma igreja que tem a função de proclamar a palavra. Jesus relembra todos os fatos. E tudo isso culmina no ponto máximo das nossas celebrações, na partilha, no sentar à mesa e partilhar o alimento. Então, a gente tem aí o caminhar, o relacionar e o partir. São três pontos que eu enxergo nesse evangelho muito importante. E a partir desses três pontos, a gente faz o anúncio do Cristo ressuscitado. mas aí também fica uma pergunta. O que que a gente partilha? Como é que é esse sentar à mesa? É uma mesa vazia? Uma mesa que não tem nada? Como é que a gente vai partilhar? Por isso, o compromisso de que todas as pessoas tenham o mínimo de dignidade para poder partilhar aquilo que tem em sua mesa. Gostaria também de compartilhar com todos esse sentimento que nós muitas vezes temos como os discípulos tiveram logo após a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Eles que fugiram medrosos, cada um procurou se proteger, procurou ser acolhido em sua própria casa ou voltou para o seu próprio território no sentido de proteger-se diante do fato de ter visto o Cristo crucificado, o Cristo morto. E eis que no domingo, na manhã, no nascer da manhã de um domingo, as mulheres que veem o Cristo ressuscitado saem correndo para anunciar que Cristo está vivo. Mas, mesmo assim, alguns discípulos ainda dispersos e medrosos saíram caminhando em busca, né, ou para retomar a sua própria, voltar a fazer o que já fazia, buscar a retomada do seu trabalho na pesca, voltar para a sua casa junto aos seus familiares, com um sentimento de tristeza. Muitas vezes é o que nós também estamos sentindo neste momento, né, dessa conjuntura, dessa pandemia, né, o medo, o isolamento, a tristeza, todos aqueles sentimentos que, de uma certa forma, nos fazem viver essa sensação da perda, né, que os discípulos tiveram. Mas a gente sabe que com esperança, com a fé, com o amor, nós podemos seguir adiante. Nós temos o nosso coração, Cristo está batendo e está nos aquecendo para que tenhamos esperança. E todas as vezes que a gente for sinal de vida, de esperança, de fortalecimento das pessoas nessa caminhada, toda vez que nós partilharmos o nosso pão com o irmão, com a irmã, aquele que mais precisa, Cristo está presente no meio de nós. Nós estamos, nós somos e seremos comunidade, porque Cristo se faz presente no meio de nós. Eu queria também acrescentar algumas coisas, acho que todo mundo já falou. Enfim, essa história, ela, essa, essa narrativa dos discípulos de Emmaus, eu acho que ela, ela, ela se encaixa na vida de todos nós em diversos momentos, né? Eu fico pensando principalmente para nós que somos igreja, né, os momentos em que eu fico pensando, por exemplo, quando o Papa Francisco é atacado, né, assim, de dar um desânimo, a gente fica pensando, puxa vida, né, e quando ele é atacado dentro da própria igreja. Então, essa sensação de desânimo, ou quando a gente vê os absurdos que nós temos visto nas políticas públicas por um governo que não tem nenhum interesse em defender os direitos do povo, né? Então, são, são momentos em que a gente fica muito desanimado e aí eu acho que, né, todo o percurso, né, de, de voltar, né, de, para as escrituras, como Jesus faz com os discípulos e vai caminhando e vai, né, tentando rever com outros olhos essa realidade, até que chega o momento de partilhar o pão, mas o que mais me chama atenção nesse relato é o que que aconteceu com os discípulos depois que eles partiram o pão. Eles voltaram correndo para Jerusalém, voltaram correndo para, para, para a comunidade, né, que é um pouco o oposto do que hoje a gente vê na nossa igreja, das pessoas muito religiosas que vão à missa no domingo, comungam e depois, assim, de, né, recebi Jesus, tá tudo bem e não, não voltam, não saem da missa com essa, imbuídos dessa missão de anunciar de isso, né, de esse Jesus, essa proposta de justiça, de paz e de amor, né, de, para o mundo inteiro, principalmente, para quem está ao nosso redor. Então, eu, e essa atitude deles, de levantar da mesa e sair correndo, é uma coisa que eu mesmo, e eu acho que boa parte da nossa igreja hoje não tem feito, né, e eu acho que fica para nós esse desafio, né, de partir o pão é muito gostoso em comunidade, mas a gente tem que sair da mesa para fazer esse reino de justiça, né, de Deus acontecer de fato. eu também, eu também gostaria de partilhar sobre, nesse evangelho, sobre a dificuldade que os discípulos tiveram de sentir, de reconhecer Jesus Cristo, né, e a gente traz para o dia de hoje, para as nossas, é a nossa dificuldade também. E aí, a gente vê como é que a gente consegue reconhecer Jesus Cristo, onde que a gente conhece Jesus Cristo, na partilha, na partilha do pão, a gente consegue reconhecer Jesus Cristo naqueles que precisam da gente, né, e aí, quando a gente reconhece, a partir dessa partilha, como a gente fica alegre, como a gente fica feliz, como a gente sai, como a gente volta esperançoso e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Essa, essa, essa dificuldade no reconhecimento de Jesus nos chama muito a atenção para os dias de hoje. Onde nós estamos vendo, onde nós estamos, quais os rostos que nos fazem enxergar o mestre? Quando, em que situação, nós, hoje, nesse contexto dessa pandemia, a gente está conseguindo enxergar o rosto de Jesus? Quais os momentos que nos levam a fazer essa partilha? Se é na partilha do pão, se é na partilha do amor, quando estamos juntos, com aqueles que estão sofrendo. Os discípulos de Emmaus, naquele momento, estavam num profundo sofrimento. E eles só reconhecem que Jesus está com eles no momento de partilhar. Talvez essa seja uma mensagem para nós hoje no dia a dia. A gente só vai reconhecer o Cristo que vive conosco, só vai encher o nosso coração de alegria pela presença de Jesus quando nós estivermos diante daqueles que mais sofrem, fazendo e levando a partilha, a partilha dos bens, a partilha da solidariedade. Então, é nesse momento que a gente vai reconhecer o Cristo e a gente vai encher o nosso coração de alegria. Gostaria também de partilhar um momento dessa palavra, todos já falaram muito do que eu poderia também dizer, mas eu me sinto muito como esses discípulos de Amaus. Acredito que quando nós acompanhamos essa leitura nesse terceiro domingo da Páscoa, ela nos remete muito a nós mesmos, a nossa caminhada de fé, a nós que somos seguidores, discípulos de Jesus e nos sentimos muitas vezes como os discípulos de Amaus, nessa caminhada, desanimados, cabisbaixos, desacreditados e aí eles fazem essa experiência, essa experiência que é muito interessante nessa passagem, a experiência de caminhar, caminhar junto com o Senhor, mesmo que não reconhecendo, o Senhor caminha com eles e na conversa, no diálogo, ouvindo o que aquele caminhante tem a dizer para eles, eles se sentem acolhidos nessa caminhada e quando ele faz menção de se afastar, eles falam essa frase tão bonita, que Senhor, já é tarde, fica conosco, já é tarde, a noite já vem e aí eles fazem essa partilha, sentam à mesa e aí no repartir o pão, nesse gesto de Jesus dizer que eles o reconhecem como Senhor. E como foi dito aí, na alegria de ter vivido a experiência do ressuscitado, que foi essa mesma experiência das primeiras comunidades, que eles passam pela crise, eles passam pela dor, pela decepção, mas depois eles fazem essa experiência do ressuscitado e vem no ressuscitado aquele que é o Senhor, aquele que de fato ressuscitou como havia prometido. Então eles, como os nossos colegas falaram, nossos irmãos aí já compartilharam, eles voltam para compartilhar a sua experiência com a comunidade e aí, claro, colocar toda essa vivência, toda essa experiência, esse caminhar na comunidade como experiência do ressuscitado para continuar a obra de Jesus. e foram o que os apóstolos, os doze, junto com as primeiras comunidades, fizeram durante esse tempo todo, chegando até os nossos dias. Então, para mim, é muito forte essa experiência que eles viveram com Jesus ressuscitado, experimentaram essa ressurreição, a compartilharam e depois, claro, colocaram tudo isso em prática. Nesses momentos que nós estamos vivendo, tão difíceis de dúvidas, de incertezas, de fake news, de mentiras colocadas nos meios de comunicação, esses meios que nós estamos utilizando hoje para poder levar a palavra, para poder levar alegria, incentivo para as pessoas, também tem sido usado de forma para confundir as pessoas, confundir a ideia das pessoas, o pensamento das pessoas, mas acredito e tenho fé que cada um de nós, como já foi falado, ao vivenciarmos e ao experimentarmos esse Cristo ressuscitado, vamos caminhar na experiência da partilha, na experiência da ressurreição, levando esse amor de Jesus, essa experiência da vitória para todos os nossos irmãos e irmãs, fazendo aquilo que foi a vontade dele, que é amar os nossos irmãos como nós mesmos. Depois dessa nossa reflexão, nós podemos dirigir as nossas preces ao Senhor. Just um minuto, queria só acrescentar uma coisa que eu me lembrei agora, de um poema muito lindo que eu não estou achando agora, mas depois eu mando para todo mundo, que é a da serviçal, a garota, a pessoa que estava servindo esses discípulos e o próprio Jesus quando eles se sentam à mesa, porque ela é uma pessoa que está ali ouvindo o que está sendo dito entre eles e sentindo o coração dela arder, porque ela está identificando naquela pessoa de alguém que ela já tinha visto e ouvido falar em público e é ela que, na verdade, primeiro, reconhece quem é Jesus, e ela está ali quietinha, apenas servindo. Esse é um poema muito bonito, eu vou achar aqui e mandar para vocês em seguida, só queria me lembrar, só queria registrar isso, tem inclusive uma foto, uma pintura que chama a em inglês diz a kitchen made, a serviçal que estava na cozinha, de preparando as coisas, porque é uma coisa que a gente também se esquece, de que para haver uma refeição alguém tem que preparar e a gente muitas vezes está na mesa, se confraternizando e esquecendo de quem possibilitou que essas coisas acontecessem. Obrigado. É, o Edson parece que está colocando, acho que ele localizou essa pintura que você comentou, realmente significativo, né, aqueles que estão por trás, né, muitas vezes a gente só, eu quando estudei história, tinha uma matéria que falava sobre isso, né, dos protagonistas, muitas vezes quem está por trás é que faz de fato a história, né, interessante. É, tem uma frase... Podemos ir agora então para a nossa expressão? Vamos, vamos, vamos. Dilson, faça novamente a introdução da oração dos fiéis, aí seguimos então com as preces. Certo, então nesse momento vamos dirigir ao Senhor as nossas preces. Invoquemos a Cristo e confiemos a Ele as nossas preces, dizendo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, vencedor da morte, vem socorrer-nos em nossas enfermidades. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, nosso irmão, defensor da vida, protege as pessoas que neste tempo de pandemia estão mais expostas a serviço da vida. Senhor, tem de piedade Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa alegria, razão da nossa esperança, converte o nosso coração e faz nascer deste exílio uma nova humanidade. Senhor, tem de piedade de nós. Agora, então, vamos abrir para as preces, outras preces espontâneas, e eu gostaria de começar pedindo por todas aquelas pessoas que hoje estão na linha de frente, né, na luta contra o coronavírus, né, principalmente os profissionais de saúde, mas também as pessoas que estão nos hospitais, fazendo a limpeza, preparando a comida, na parte administrativa, na segurança, e também por todas as pessoas que hoje, que são muitas, estão se dedicando a ajudar as pessoas que estão sem teto, ou sem emprego, sem comida em casa, a exemplo do que tem sido feito em muitas partes hoje de São Paulo, de distribuição, de marmitas, né, enfim, gostaria que Deus desse muita saúde a essas pessoas que estão cuidando da saúde das outras, por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Eu quero colocar a gente que Ele desse muita força, saúde, que alimente a cada profissional que está trabalhando nesta frente da pandemia, os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os profissionais que cuidam da segurança, da recepção dessas unidades de saúde, aqueles que trabalham como auxiliares de limpeza, como cozinheiros, enfim, todos os profissionais que atuam, né, e tornam possível um atendimento por meio do Sistema Único de Saúde. Rezar também para aqueles trabalhadores que trabalham com as pessoas, as famílias, os indivíduos mais pobres e vulneráveis, que são os trabalhadores da assistência social, que também estão, né, em campo, nas favelas, nas comunidades, nos grupos, trabalhando com idosos, pessoas com deficiência. São profissionais como tantos outros da segurança, dos bombeiros, professores que estão aí atuando e promovendo, né, a saúde, e que todos esses profissionais tenham a força e a benção de Deus para seguir atuando como sinal de esperança para que todos nós possamos superar esse momento crítico. Rezemos ao Senhor. Senhor, escuta, Senhor, Senhor, e a morte de nós. Eu quero pedir por todos os educadores que estão em suas casas se desdobrando para poder manter a educação viva nesse país. Quero pedir pelos familiares, todos os nossos familiares, pelos nossos idosos, que a gente está cuidando com tanto zelo que também depois possa continuar. pedir pelas pessoas das indústrias que estão trabalhando, mantendo de certa forma a economia viva e se arriscando, se arriscando demais. Aquele pessoal mais braçal que trabalha nas máquinas, que trabalha carregando e descarregando caminhão, o pessoal que não tem como ficar em casa, mas precisaria pedir por todas essas pessoas. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Eu gostaria de lembrar nessa nossa oração de todas as famílias enlutadas, todas as famílias do mundo todo perderam, perdem seus entes queridos, alguém da família, um amigo, alguém querido, alguém de seu convívio, vítima dessa doença. não só da covid-19, mas de todas as doenças. Apesar por elas, mas principalmente na covid-19, a gente tem visto aí nos meios, na mídia, na mídia, nas mídias, muita gente tentando amenizar a gravidade da doença, muita gente tentando justificar os erros cometidos pelo governo federal, tentando minimizar, chamando essa doença de uma gripezinha. Então, eu ofereço a nossa oração, rezo por essas famílias hoje que perderam seus entes queridos, perderam seus amigos, perderam as pessoas que conviviam com elas por conta dessa e de outras doenças. Rezemos. Senhor, Senhor, tem piedade em nós. Eu queria pedir também, neste momento de oração, por todas essas pessoas que minimizam esse problema da pandemia, essas pessoas que estão estimulando as pessoas a ficarem na rua. Eu peço a Deus que converta esses corações. Eu peço a Deus que faça com que esses corações, essas mentes entendam da gravidade, do sofrimento de tantas pessoas que estão sofrendo, tantos lares que estão sofrendo as perdas dos seus entes queridos e essas pessoas não estão se dando conta desse sofrimento que um gesto, uma palavra pode causar. Jesus protege, Jesus faça essa conversão nessas mentes, nesses corações para que essas pessoas se sensibilizem. A situação é muito grave, a situação requer de nós, de todos nós, esse sacrifício de amor um pelos outros. Então, nessa situação, peço a Deus que haja nesses corações, nessas mentes, convertendo, sensibilizando essas pessoas. Nisso, rezemos ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Lembrar também, né? Só lembrando que eu termino a pedir para colocar aqui, que ela também está em oração conosco. Então, nesse momento, após as nossas preces, vamos dirigir ao Senhor a nossa oração, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ó Deus da paz, que pela força do seu Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscite-nos desde já para uma vida nova. A ele a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Abençoe-nos o Pai e o Espírito, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia. Amém. Amém. Venceu a morte, o Senhor de cada Cristo ressuscitou, aleluia, Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu a morte, amém. Cristo ressuscitou, aleluia, 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 e com amor, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, venceu a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peito e da Deus a paz e do mundo poderá ser final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, desceu a morte com amor, aleluia, aleluia.